Olá pessoal, tudo bem? Videozinho de domingo, estou aqui preparando essa aulinha pra vocês, gente, e eu gravei um aqui, ó, já fiz um pé e tô preparando a outra aula, tá? Come sanguinhas, eu estou olhando aqui no computador, o passo a passo dessa traminha vai vir, eu vou publicar ele segunda ou na terça-feira, tá? Eu tô preparando a aula, tô gravando pra vocês, é a traminha do olho grego, tá? Que muitos acreditam que dá sorte, tá? Olha, eu estava aqui preparando essa aulinha pra vocês de miçanguinha e fui olhar, eu publiquei um vídeo hoje, um girassol de pérola 6 amarela e miçangão, tá? Uma traminha bem linda e eu achei linda, diferente, dá pra você fazer, quem não tiver o miçangão pode só usar a pérola 4, tá? E olha só, tem algumas perguntas aqui que eu vou responder pra vocês, a Solange Alves, ela me perguntou de onde que eu sou? Eu sou de Belo Horizonte, Solange, Minas Gerais, vendo pérola sim, eu tenho kit pré-iniciante, tá? Tenho miçanguinha, tenho kit de pérola 3, 4, 6, 8, 10... Entra em contato no meu WhatsApp, 31998398781, vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp pra vocês. Simone Ferreira, ficou muito linda, parabéns, obrigada, viu Simone? Você sempre tá comentando os meus vídeos e me incentivando a gravar mais aulas pra vocês. A Ivete Ribeiro, qual o valor da craquelada, Ivete? Entra em contato no meu WhatsApp comigo, que aí a gente conversa sobre valores, tá? Ah, é a Laide, a Laide Maria da Silva, muito obrigada, gosto muito dos seus trabalhos, eu amei. A Sandra, Sandra Silva, muito obrigada, viu Sandra, pelo carinho. Edinalda, muito obrigada, Edinalda. Depois que o seu chinelinho ficar pronto, você manda foto pro meu WhatsApp pra eu poder ver. Maria José da Silva, muito obrigada, beijos, Maria. Lindomar, belo, amei, beijos, Lindomar. Elisângela, linda, perfeita, Elisângela Lima Pires, muito obrigada, viu, pelo carinho. Ângela, beijos, Ângela. Nilda, modelo lindo, amei. A Elisângela, Ambrosina, muito obrigada e amém. Beijos pra você também. Tá, gente? Então, são muitas mensagens que eu recebo. Às vezes eu não consigo receber todas, mas eu vejo, deixo o coraçãozinho lá pra vocês, tá? Porque eu tô agora, tô gravando vídeo, né, mais de 1%. Nossa, acho que tô postando vídeo quase todos os dias. É a Maria Lilza. Maria Lilza, eu não entendi fazer um vídeo. Você tá me pedindo pra eu fazer um vídeo da Flor, que eu participar do sorteio. Maria Lilza, me explique direito que eu não entendi sua mensagem. A Célia, Célia, entre em contato no meu WhatsApp que eu... Ou então, você tá falando que não tá conseguindo me acessar. Manda seu WhatsApp pra mim que eu entro em contato com você. A Glória, o Elter. Obrigada. Maria Aparecida. Arlete. Obrigada, Arlete. Amém. Elisabete Cristina. Muito obrigada. Gigi Love. Cláudia Márcia. É, Cláudia Márcia dos Santos. Alves Santos. Cláudia, eu só uso a miçanguinha Jablonex, viu? Que hoje é a preciosa. Eu não uso aquela miçanguinha chinesa. Não uso. Gislene, meu contato tá na descrição do vídeo. Tatiane, muito obrigada, Tatiane. Você sempre também está aqui me incentivando a continuar. Então, gente, são muitas pessoas. Eu respondi algumas perguntas, tá? Assim, que eu vi agora no vídeo que eu postei. E quem mais quiser que eu responde, deixa aqui nos comentários pra mim. Dê o joinha lá, me incentive a postar mais vídeos. E esse, essa traminha aqui, ó, de olho grego, vai ser nossa próxima aula. Talvez eu grave o vídeo hoje. Eu vou ver se eu consigo gravar hoje pra postar amanhã pra vocês. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. E muita gratidão por todos vocês. Tchau, tchau.